E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarra online. Vou passar aqui uma das coisas que a gente aprende no curso de guitarra online, que é o seguinte, triades. Um negócio muito simplinho, que tu pode pensar de forma muito rápida pra já colocar em prática. Pegar pelo menos um desenho de triade e explorar nas sete tonalidades base. Então, por exemplo, tu pega esse desenho aqui, e pratica sabendo que aqui é tônica terça e quinta. Então, isso tem que ficar muito claro. Uma coisa que eu passo muito no curso de guitarra online é enxergar a nota. Então, quem é a triade de dó? É dó, mi e sol. Então, eu tenho que saber a distância entre essas notas, saber onde é que estão essas notas ao longo do braço. Mas, por exemplo, tu estás começando, ah, eu quero aprender nem que seja um desenho de triade. Então, pega esse desenho aqui e aplica nas outras tonalidades base, que eu chamo. As sete tonalidades base. Dó, Ré maior, Mi maior, Fá, Sol, Lá e Si. Perceba que eu estou usando uma meia pestana aqui. Perdão? Tá? Aí vocês podem praticar com palhetada alternada. Tá? Pode praticar com palhetada alternada ou com sweep. Então, já é um desenhinho que rola bastante. Tá legal? E eu acho que vale a pena de vocês tentarem colocar isso na prática. Beleza, gente? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal. O canal chegando a 10 mil inscritos eu vou sortear esse pedal. E também não esqueçam de conhecer o curso de guitarra online. Muita gente está... Se tem dúvida aí de como começar um estudo, um estudo sistemático, mas com muita praticidade que vai direto ao ponto e que resolve, tá? O ponto mais importante pra mim é resolver a questão do problema da pessoa. Então, o curso de guitarra online é esse. Porque não são apenas os módulos que estão presentes dentro do curso. É também o Daniel Sherman ensinando ali no WhatsApp, dando suporte. Beleza, gente? Então, na descrição tem os links todos que vocês precisam pra baixar o PDF de como tirar música de ouvido. Tá legal? E também os links do Instagram, do Facebook, de tudo quanto é coisa. E logo mais vai ter um PDF, um e-book falando sobre pedal também. Tá legal? Então é isso aí, gente. Então é isso aí, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.